Música E também para vencer Vencer a morte Vencer a dor Ele é Jesus Unigênio do Filho Ei, Senhor Salvador Me chama pra vida Me chama pra luz Em seu amor Vencer Vencer a morte Vencer a morte Vida de mal Vencer a Jesus Ele vazou Amor, amor Alguém trazou A risa, a cruz Jesus morreu E depois Jesus entrou Em Seu amor Em Seu amor Ele é Jesus Por ingênito Quero te salvar Ele vai te dar Ele vai te dar Vem te salvar Vem te salvar Vem a Jesus Vem a Jesus Vem te salvar 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 Vem te salvar